Vou humilhar ele, vou botar Pupuvers ainda Olha ele vindo, ele vindo ali A Puma, aqui, a Puma Parece uma menina apanhando A gente tem 10k de poder apanhando aqui Tá de brincadeira? Ah, vou deixar ele subir Subiu Posso ir? Tá bom Ele falava o que? Que era o colagem? Ele falava que era o colagem? Ele falava que a gente andava de paz? Humilhado Os humilhados serão exaltados Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br